Nós estamos em Mateus capítulo 8, versículo 5. Uma história bem conhecida, mas não quero contar a história para você, eu quero lhe dar a palavra, a revelação da palavra de Deus, que é o que você necessita, é o que você precisa, não é? Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarna 1, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Bem, recapitulando aqui, centurião é o capitão de cem, ele tinha cem soldados debaixo das suas ordens. Ele sendo um capitão romano, um oficial romano, ele foi pedir favor a um homem daquela região. Ele poderia ter sido, entenda bem, vamos dizer assim, denunciado às autoridades superiores, até o imperador, que um oficial romano pedia ajuda, pedia por favor, entenda bem, um favor a um homem daquela região. Mas ele deixou de lado isso, o medo. Deixou de lado a arrogância e a prepotência do romano, que dominava boa parte do mundo daquela época. E ele foi ali não pelo pai, não pelo filho, não por um irmão, não por um sobrinho, ele foi ali pelo seu criado, mostrando o quê? Compaixão. O que é compaixão? Sentir a dor do próximo. Cadê o fulano na tarde? Você sabe que ele ficou paralítico, mas... E o que ele falou? Ele está atormentado, tinha até que amarrar ele, acorrentar, quer dizer, ele foi. Segundo ponto a destacar aqui. Por que esse homem procurou Jesus, pessoal? Porque ele ouviu falar. Sendo centurião, capitão, um oficial, ele podia receber informações. Olha, capitão, o negócio é sério lá, hein? Um paralítico andou. Ah, isso tudo é combinado. Eu não creio nessas coisas. Ah, capitão, é um que é meu vizinho. Ele foi, eu fui criado perto dele. Ele era cego, voltou a enxergar. Essas coisas assim. Eu estava falando uma vez, que Deus permite, às vezes, quem evangeliza, é até uma pessoa que nem gosta, que fala até mal. Mas, pastor, o que é isso? É verdade. Você vai entender agora como é que acontece. Entenda bem. Entenda bem como a pessoa, ô, moço, chega, só não precisa falar. Ó, só pode sentar aqui em qualquer lugar, só precisa conversar agora. Isso, é bem-vindo no nosso meio. Então, o pessoal, ele entenda bem, Deus permite, às vezes, como a pessoa fala até mal. A pessoa chega e fala assim, mas é, eu não acredito, tudo para mim é combinado. Esse negócio de cala ser curado, de pessoa alagar a bebida, alagar as drogas, isso é tudo aí, o cara ganha umzinho lá e compra. Mas aí a pessoa que ouve, fala que fica dentro dela, será que é? Deu para entender? Eu conto da minha mãe, a minha mãe chegou para uma mulher, contou o drama dela, uma senhora, e ela disse, Tereza, ali na suburbana, tem um pessoal lá, um missionário, o cara é um missionário Soares, uns pastores, que eles dizem que desmancham Macumba. Se é verdade, eu não sei, porque eu não sou nem dessa região. Ela era budista na época, depois a Dona Alda se converteu. Mas você vê como é bonito, como é que as coisas acontecem, como é que a galera quer dizer, ela fala isso, mas tem gente que fala desvenhando mesmo, debochando. Isso, tudo é picaretagem, não sei o quê, mas quem ouve está na agonia, quem ouve está na aflição. Ah, então eu vou lá para ver se é mesmo. Não é verdade? Ele vem daquele jeito. Um senhor contou, empresário, e ele estava falido na época, e quando ele começou a vir à igreja, ele falou com uns amigos, e uns amigos falaram, rapaz, esse negócio de igreja, isso aí é uma enganação, esses caras vão tirar o último centavo que você tem, vão te roubar tudo. E ele parou, tomou um susto. Aí ele parou e falou, vamos tirar o quê, meu? O que eu tentei, não tenho nada, já perdi tudo. Ele estava falido, estava devendo para os outros, não tinha, estava devendo. Quando ele deu o testemunho, já estava de pé já. Então, Deus permite, o capitão, o centurão ouviu. Eu vou lá agora, eu vou lá ver se isso é verdade, ou vou lá pedir ajuda, realmente, porque o meu soldado falou, porque as pessoas estão falando. O grande, o grande trunfo do diabo, é quando ele consegue fazer a igreja, descrer da palavra de Deus. Descrer que Jesus Cristo não cura, por exemplo, que os tempos dos milagres já passaram, que essas igrejas só pensam de milagres, só pensam de cura, só pensam de maravilha. Não, não. É porque essas pessoas, por que um homem, que tem um amigo, um criado, paralítico, atormentado, entenda, procurou Jesus, por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus, que Jesus fazia milagres, maravilhas, veja o caso da mulher hemorrágica, que eu sempre cito para vocês, durante oito anos, aquela mulher sofreu com hemorragia, durante oito anos, ela sangrava, entenda, gastou tudo que tinha, doze anos, durante doze anos, ela ouviu falar de Jesus, oito anos, foi o nosso amigo Enéas, depois eu falo dele, então, ela ouviu falar de Jesus, mas o que ela ouviu falar de Jesus? Ouviu falar que Jesus curava, não tire os milagres da igreja, por causa dos milagres, muitos de nós, como eu, procuraram a igreja, falei, minha mãe não foi em pregui, porque ela queria ser salvo, porque ela tinha um filho bêbado, o outro drogado, o bêbado era eu, e o drogado era o mais velho, eu falei nas campanhas, que quando ela entrava, ela disse que entrava no quarto, ela disse, era um inferno o quarto de vocês, que eram doze filhos, dormiam no mesmo quarto, um que naquela época, chamava-se maconheiro, e o outro era cachaceiro, ela disse, era um cheiro de cigarro, de cachaça, entenda bem, de maconha, e de tudo que não presta, e ela entrava naquele quarto, era mãe, tinha que limpar, e ia lá fazer aquilo lá, e via, e arrumar a cama, sabe como é que é mãe, fazendo isso, e ela foi para a igreja, porque ela ouviu aquela senhora falar, que nem acreditava, que nem sabia se era verdade ou não, mas ela ouviu, é o que nós temos que fazer, ele ouviu falar, olha, se ele pudesse lá, se Jesus, mas eu vou lá então, eu vou pedir um favor para ele, eu vou pedir ajuda, eu vou rogar por ele, se ele faz milagre, ele vai fazer milagre no nosso amigo, no meu criado, esse que é tão bom, que é tão dedicado, e aí ele falou isso para Jesus, assim, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde, e o centurião respondendo, disse, Senhor, não sou digno, que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, que o meu criado sarará, amados, nós queremos muita coisa de Deus, mas nós devíamos entender, que a cura está na palavra, o milagre está na palavra, nós não temos que ver algo físico, ver Jesus fisicamente, até podemos ver, ele pode se mostrar, não precisamos sentir Jesus, podemos até sentir Jesus, mas nós temos que crer na sua palavra, é a palavra dele que tem a cura, tem o milagre, ele mesmo falou em João, capítulo 5, versículo 39, que eu cito bastante, o que que ele diz, examinais as escrituras, porque vós cuidais, ter nela o que? A vida é eternal e o final, e são elas que de mim, testificam, irmãozinho, você quer conhecer Jesus, examine as escrituras, o pregador mais erudito, mais sábio que tem, mais capaz que tem, ele não tem capacidade, de transmitir Jesus, sem a escritura, sem a palavra de Deus, por mais que ele tenha uma eloquência, entenda, ele tem, ele tem a palavra, sem a palavra de Deus, ele é apenas um palestrante, é um coach, entenda, que virou moda agora esse nome, o que tem de gente fazendo palestra, hoje é brincadeira, o que tem de palestrante no mundo, não estou falando mal não, mas aqui não é lugar de palestra não, aqui não é lugar de coach, aqui é lugar de palavra de Deus, de pregação, se não é fogo estranho, não, porque eu vou trazer aqui um grande palestrante, coitado desse, ele não pregar a palavra de Deus, é mais um falador, não estou falando mal que é errado, dizendo que é para que é errado, estou dizendo que aqui no púlpito é, a obra de Deus é pregação, tem todo mundo, aí o pessoal fala de pregação, não sei o que, a igreja tem dízimo, oferta, para manter a obra de Deus, e as pessoas vão fazendo aí fora tantas coisas, abre os olhos, o que você precisa é de ouvir a palavra, o homem entendeu, que na palavra estava a cura, veja o Salmo 107 comigo, versículos 19 e 20, Salmo 107, 19 e 20, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, vamos lá pessoal, enviou o que? a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição, Ele manda a palavra, palavra que às vezes, vai até nos repreender, palavra que às vezes, vem como um remédio, eu falo aquele remédio antigo, esse arde mais, cura, depois descobriu que aquele que ardia, não curava nada, não, mas quando era criança, eu ouvia muito, esse aí a mãe ia colocar, antes de colocar, tu já ficava assim, assoprando bastante assim, porque arde e cura, a palavra de Deus, às vezes arde, ela mostra o nosso erro, mostra nossas falhas, mas é o nosso bem, nenhuma palavra de Deus, ela vem para nos condenar, João capítulo 3, versículo 17, João 3, 17, porque Deus, enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, vamos lá pessoal, mas para que o mundo fosse salvo, por ele, para que o mundo fosse salvo, Jesus não era um homem, que Deus tinha no céu, não era um bebê, não, no princípio era, o verbo, palavra viva, o verbo estava, com Deus, o verbo era, Deus, o verbo se fez carne, pessoa humana, e habitou entre nós, Jesus é a palavra de Deus, a palavra não vem para te condenar, ela vem para, entenda aí, para te salvar, a vez te repreende, e nós falamos no meio evangélico, sempre aquele famoso, bordão que uma pessoa fala assim, nós amamos o pecador, e odiamos o pecado, e é verdade, a igreja não é contra o adútero, é contra o adútero, ela não é contra o homossexual, é contra o homossexualismo, porque a Bíblia diz, o homem não se identificará como mulher, como se mulher fosse, está escrito na Bíblia, então, então arranca da Bíblia, está aqui, entenda bem, para me empreender por causa disso, então eu não posso pegar a Bíblia, então nós somos um país, que não pode pegar a Bíblia, mas pode, só para dizer isso, o pessoal ficou com a mania, de querer taxar a igreja evangélica, de homofóbica, não, ela não é adulterofóbica, ninguém fala isso, é o pecado, que se fala como mentiroso, eu posso aqui, mas se eu mentir, não adianta, se eu for ladrão, roubador, não adianta, Deus não vai quebrar o galho de ninguém, ele está lá dizendo, errar, não errei, olha o que ele diz, primeiro aos corintios, nem planejado de dar isso aqui não, ele diz assim, não errei, nem os devassos, quem são devassos, não tem freio moral, nem os idosos, colocam coisas no lugar de Deus, ou pessoas, nem os adultos, já está bem claro, nem os efeminados, ou masculinizadas, não é pessoa que está na prática não, porque o homem, ele é macho, e a mulher é feminina, entende, aí diz ali para nós, nem os sodomitas, que estão na prática, era aquilo, você vê que os homens foram lá na Cádio Ló, e estavam usando de Deus, achavam que eram homens normais, nós queríamos conhecer, ter relações com eles, era a prática do sodomito, que era condenado, pela Bíblia, por isso que é o fogo dos céus, nem os ladrões, o ladrão pode estar até no púlpito da igreja, se a ladrão não vai entrar no céu não, pode ser o pegador que for, nem os avareiros, que amam o dinheiro, nem os bêbados, ou drogados, quando eu falo ou, é porque nós temos que ter a interpretação histórica, não existia isso naquela época, nem os maldizentes, que fica falando mal dos outros, nem os roubadores, que herdarão o reino de Deus, quando a palavra vem e mostra, que você está sendo um dessas coisas, não é para te condenar, para para você ser salvo, quer dizer para você, se você aceitou Jesus e continua com isso, você está agindo como não salvo, agora vamos para a primeira carta de João 4,14, é lá no finalzinho da Bíblia, primeira de João, essa é a matéria nova agora, primeira de João 4,14, diz assim, e vimos e testificamos, que o pai enviou o seu filho para quê? para salvador do mundo, não é para condenar não irmão, então a palavra não vem para condenar, o homem diz não é de uma palavra, palavra que às vezes é para curar, que era o caso dele, e às vezes é para repreender, mas é para salvar, ela nunca vem para condenar o homem, entenda bem, ela nunca vem para condenar o que a pessoa está falando, vamos voltar em João ainda, aí ele diz assim, João capítulo 1, lá onde você estava, João capítulo 1, versículo 14, João 1,14, é bonito pesquisar a Bíblia Sagrada, pessoal, 1,14, o que ele diz em 1,14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, é como a glória do origem do Pai, cheio de graça, e que é a palavra de Deus, é a verdade, mas cheia de graça, a palavra de Deus é Jesus, é Deus conosco, então quando nós recebemos a palavra, é como se fosse o próprio Deus, Senhor mande a tua palavra, a tua palavra vai fazer isso, por que que ele falou isso? Aí voltando lá, onde nós está o Mateus 8, mande apenas uma palavra, que o meu servo ficará curado, aí ele fala para Jesus, pois também sou homem sob autoridade, o Senhor está debaixo da autoridade, Jesus está debaixo da autoridade do Pai, e tenho soldado as minhas ordens, pois Jesus tinha soldado as ordens, ele tinha, mas não era o Pedro, o Bartolomeu, o Mateus, o Felipe, o Judas, disse, não, não, quem era? Era os anjos de Deus, esse homem entendeu, o que as coisas, como as coisas aconteciam, o Davi teve esse entendimento, escreveu pelo Espírito Santo, o Salmo 103, versículo 20, ele diz assim, Salmo 103, versículo 20, Salmo 103, bem dizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra, os anjos de Deus não ouvem a minha voz, não tem que falar com anjo, o anjo faça isso, o anjo faça aquilo, isso é heresia, quer ver a pessoa achar bonitinho, mas não tem nada de bíblico não, não tem isso, então a pessoa começa a achar, que não tem que falar com anjo, o anjo vai na minha casa, anjinho por favor, para com isso, isso é heresia, você tem que dar voz a palavra, quando é que eu dou voz a palavra? Quando eu oro, ou ajo, de acordo com a palavra, veja Sadraque, Mesaque e Abete Negro, Nabucodonosor queria que eles ficam vastos, dobrassem diante da estrada, eles falaram, Deus quem nós servimos nos livrará, como é que eles serviam a Deus? Obedecendo, deram voz a palavra, fala de, não farai para ti, esmar de escultura, não prestarás escutar, ela não se dobrará diante dela, eles não se dobraram, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor olhou, o pessoal, nós não lançamos três homens dentro da fornalha, amarrado, sim senhor, sim majestade, vejo o quarto, que passeiam como se nada acontecesse, e a semelhança do quarto, é do filho dos deuses, o que é isso, filho dos deuses? Era uma coisa sobrenatural que ele viu, era o próprio anjo do senhor que estava ali, por quê? Porque eles deram voz a palavra, veja Daniel na cola dos anjos, quem foi lá na cola dos anjos? Foi o anjo, veja Pedro na prisão, quem foi na prisão? Mas por quê? Porque eles deram voz a falar, somos nós, nem temos que ver, eles tiveram até a visão, mas não precisam ver, entenda, não sei se será que Bezaque e Abednego, viram o anjo, porque ela fala sobre, fala que o Nabucodonosor viu, de repente eles caíram lá, rapaz, mas está até geladinho aqui, e aquele que soltou as correntes, pode ser que eles não tenham visto, entenda bem, o anjo do senhor, e eles estavam lá, rapaz, o que é isso? Nosso Deus é tremendo, olha aqui, parece que estamos aqui até na beira do mar, olha que fôlego aqui, olha o pessoal, todo mundo assustado lá fora, o que eles estão vendo aqui, o que eles estão vendo? Eles viram o quarto homem, irmão, dá voz a palavra de Deus, o senhor, o senhor pode falar, que a sua palavra será atendida pelos teus soldados, mas digo para um, vem cá, e ele vem para o outro, vai, e o outro vem, e o meu que faz, isso ele faz, maravilhou-se Jesus, Jesus se maravilhou, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade, vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, tanto entendimento, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra, o que ele ouviu? Não sei, pode ter ouvido alguém pregar para ele, algum judeu falando do Salmo 103, falando de Davi, entenda, falando do teu do poder, quando ele operava, as coisas aconteciam, porque executavam, ou o próprio entendimento dado pelo Espírito Santo, mas o importante aqui frisar, hoje é que a palavra de Deus, a cura está na palavra, a libertação está na palavra, a proteção está na palavra, quando damos voz à palavra de Deus, quando cremos nela, quando agimos sobre ela, o milagre acontece, mas Jesus vai puxar a nossa orelha, o quê? e disse, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, e do Ocidente, e assentar-se a uma mesa, com Abraão, Isaac e Jacó, no Reino dos Céus, essa mensagem pessoal, não é apenas para o juízo final, não, ela é para hoje também, por quê? Muita gente está na igreja, mas não está sendo a mesma como deveria, tem gente chegando agora, do Oriente, do Ocidente, de vários lugares, e diz assim, e os filhos do reino, serão lançados nas trevas exteriores, é verdade, para o juízo final, tem que estar na igreja, filho, aceitou Jesus, mas ficou na prática do pecado, e não quis largar, como eu falei lá, de 1º aos Coríntios 6.10, não vai entrar não, pode ser até um pastor, que batizou muita gente, não vai entrar, se não se arrepender, vão ficar, mas não é só isso, é hoje, muitos filhos do reino, são lançados nas trevas exteriores, e ali haverá planta e ranger de dentro, por quê que é hoje, pastor, gente, pessoa que está ranger de dentro, eu não entendo, eu estou 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, essa pessoa chegou agora, ah só, eu estou buscando, ele foi batizado com o Espírito Santo, eu estou buscando a cura, ele foi curado, foi curado, da mesma doença que eu tenho, há 10 anos, 20 anos, não fica assim não, não fica arranjando os dentes, não pelo bruxismo, tem gente que arranja pelo bruxismo, não, para de arranjar os dentes, vai buscar, Deus me dá entendimento, Deus, eu quero compreender, eu quero ter esse entendimento, que o centurião teve, Senhor Deus, eu tenho que crer na tua palavra, eu estou aprendendo, que é crendo na palavra, que eu verei a tua glória, que eu verei o que, a tua glória vem do Deus, libertar um filho, uma filha, o marido, a esposa, quando você começar a crer na palavra, a minha casa é do Senhor Jesus, por quê? Porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa, porque a palavra que saiu da boca de Deus, não voltará para ele vazia, porque os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não vão te passar, então minha família será salvo, mas ele está no álcool, nas louças, você já aprendeu conosco, o que você é abençoado, está abençoado, o que é amaldiçoado, está abençoado, o que você é ligado na terra, está ligado no céu, o que desligado está desligado, está abençoado esse vício, essa prática, ele é de Jesus, ele vai ser salvo, e você vai ficar embaixo, você vai ficar como Isaac, que orou 20 anos pela sua mulher, para que ela engravidasse, por quê? Porque Deus tinha dito para o pai dele, Abraão, que nele, Isaac, que ele ainda era uma promessa, que seria contada, que seria contada a descendência de Abraão, nele Isaac, e ele casou, e ele poderia ter casado, como outras pessoas lá, tinha filho com outras mulheres, não, foi só com a dele, por isso ele é filho da promessa, entenda bem, a promessa que viria do novo testamento, ele não casou com outro, casou, foi só marido de uma só mulher, não teve filhos com outra mulher, está dizendo que quem tem filho está errado, não, está dizendo que é o caso dele, porque ele teria essa abertura do passado, que eles não eram nascidos de novo, e era costume dele, práticas deles, terem filhos com outras mulheres, veja Salomão, quantos filhos teve com outras mulheres, e a Bíblia não fala que foi esse o pecado dele, veja o caso do Jacó, que teve filho com a primeira esposa, e com a segunda esposa, não é porque a segunda morreu não, ou porque se divorciou não, ele ficou com as duas, era aquele tempo, Isao não era nascido de novo, e era da velha aliança, e era costume deles, e ainda teve filho com duas servas, a serva de Leia, e a serva de Raquel, uma chamava-se Zilpa, a outra Bila, ele teve dez, doze, onze filhos, doze filhos homens, e uma menina, pelo que a Bíblia fala, mas dos filhos homens, seis foi com a Leia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isaac, e Zebulon, dois com a serva dela, chamado Asrigate, com a Bila, a serva da Raquel, dois também, chamado Dan, e Nafetali, e dois, entenda bem, com a Raquel, que foram os derradeiros, que foi José e Benjamim, mas o que eu estou passando isso para você, entenda, que se ele tivesse sido filho, quando não seria mais, não, ele foi da promessa, ele era o homem do Antigo Testamento, agindo como o homem da promessa do Novo Testamento, é isso, você tem que perseverar, insistir, a minha família vai ser, por quê? Porque a Bíblia diz, porque Deus falou, oh, eu vou ser pai, eu vou, mas Isaac, as retecas, os anos estão passando, você já está com cinquenta anos, ele foi pai com sessenta, Isaac, você está com cinquenta e cinco, Isaac, e você, Isaac, Isaac, você vai acabar não tendo descendência, o que Deus falou para Abraão, não vai se cumprir em você, Abraão, Isaac, Deus falou, mas Isaac é costume nosso, não, Deus falou o meu coração, que é com a Rebeca, não vou ter outra, ficou, 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 e os filhos chegar, vai chegar para você filho também, se você está esperando filho, porque a Bíblia diz, crescer e frutificar e multiplicar, mas eu tenho ovário, pós-císico, eu tenho endometriose, meu marinho não consegue gravidar, Deus faz o impossível, mas tem que pedir, você pediu quem pede, e quem busca, e quem bate, que a porta se abre, verdade, eu estava nessa campanha de Campo do Jordão, filhinha do pastor, filhinha do pastor, filhinha, filhinha que já tem um filhinho, e a mãe dela falou, mas pastor, ela não podia engravidar, foi o médico, vai ser muito difícil ela engravidar, no outro mês, ela estava grávida já, a família orou, fez o olho de fé, é verdade, meu irmão, hoje é dia de resposta de Deus, tua família será salva, por quê? Por causa da palavra, ele mandou dar a palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa, vai declarando, vai declarando, você não sabe a mulherzinha que eu tenho, o homem que tem em casa, esqueça, Deus faz o impossível, você foi envolvido com a bruxaria, com a feitiçada, você foi envolvido com a, esqueça, vai declarando que é do Senhor Jesus, tudo se faz novo, essa é a palavra de hoje, crendo na palavra, na palavra está a sua cura, na palavra está a sua salvação, pare de culpar qualquer pessoa, não, eu vou crer na palavra, e a palavra vai fazer a diferença, amém? Amém? Obrigado.